Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 221 do mangá Kakou no Inazuki No capítulo passado nós vimos que o Nagui deu uma baita surra ali no Juno, né? Já é falar Juro, né? É Juno, né? Mano, esse é um moleque com uma água, todo molhado, sem mulher, sem porra nenhuma, meu Deus Porra, Nagui, não faz isso não, cara, eu queria que a Hiro ficasse com o Juno, mano, sai do seu pé Que menina chata, insuportável, mas odeio a Hiro, velho, desculpa gente, odeio ela, não gosto dela, gente Desculpa, me desculpe, eu tenho raiva dessa menina Mas enfim, nós vemos que essa viagem escolar terminou, né? E agora provavelmente vai começar um novo arco E é a partir daí que nós vamos ver hoje Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba Vídeos novos todos os dias, vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook e Instagram Então me segue lá, aquele abraço bem gostoso E pra todos os membros do canal, ó Eles são demais, se você não é membro, se torne membro Você vai ter vários benefícios Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês Vocês sabem que eu curto pra caramba Comprar tudo relacionado a anime, né? Eu tenho figures pra caramba Eu tenho travesseiro, né? De abraço do Nagator Eu tenho camisas Eu tenho broches Eu tenho todos os volumes do mangá do Tee Love Who E vários outros mangás Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né? Porque eu gosto de comprar coisa baratinha Negócio de caro não é comigo, não Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp Pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né? Caso vocês gostem de alguma coisa Eu recentemente adquiri essa figura aí De Dragon Ball Que é espetacular E, gente, eu só paguei R$100 nessa figura, sério R$100 porque tava na promoção, né? Se você for comprar hoje, aí tá em R$150, R$200 Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo também, né? Ou no comentário fixado aí O link do grupo, né? Pra caso vocês queiram participar É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui E bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com o Nagui chegando em casa, né? Depois dessa viagem escolar, né? E sua irmãzinha, né? Toda linda, maravilhosa Vem receber Ai, bem-vindo de volta, meu grande irmão Como foi sua viagem A gente queria ser recebido assim Ai, gente, uma linda, maravilhosa, fofinha assim, né? Enfim, né? É, o Nagui acaba falando que ele tá vazio, né? E a Sasha acaba falando, né? É isso que ela perguntou, né? E ela perguntou se foi divertido O Nagui acaba dizendo que sim, né? E ela acaba dizendo que iria ir pra Kyoto também, né? E o Nagui acaba dizendo que em dois anos ela vai poder ir Ela continua com aquela cara emburrada, né? Esperando um presente ali do Nagui, né? E o Nagui acaba entregando, né? Uma lembrança que ele e a Erika, né? Acabaram comprando pra ela Ela fica toda feliz, né? Dizendo que isso é muito fofinho, né? E pergunta o que que é O Nagui acaba respondendo, né? Dizendo que alguns doces Ele acaba dizendo que comprou pro pai e pra mãe dele também, né? Uma coisa mais clássica E até acaba entregando ali, né? Uma espécie de brinco ali, né? Que é da Hiro Que a Hiro comprou pra Sasha A Sasha fica bastante feliz por conta disso Mas mesmo assim, né? Continua perseguindo o Nagui por dentro da casa Ela pergunta, né? Se o Nagui vai ficar ali hoje E o Nagui acaba dizendo que sim, né? Que a Erika foi pra casa dos seus pais Entregar a lembrança para eles Então ele planejou ficar ali, né? Na hora, né? A Sasha acaba se jogando ali na esposta do Nagui E aí o Nagui pergunta o que que foi isso? O que que foi isso? Ele acaba dizendo que ele precisa tomar um banho A Sasha então acaba abraçando o Nagui, né? E diz que precisa de um conselho do seu grande irmão Nós então vemos o Nagui ali tomando banho Enquanto a Sasha tá na porta ali, né? Do banheiro Conversando com o Nagui, né? O Nagui pergunta o que foi E a Sasha acaba dizendo que ela precisa de um conselho, né? Pra poder entrar num clube, né? Já que vários clubes acabaram entrando em contato com ela Pra poder chamar ela, né? Pra poder participar, né? O Nagui fica extremamente espantado Como assim? Vários clubes entraram em contato com você? Minha filha, você é tão popular assim, mano A Sasha é muito, mas muito popular A Sasha então acaba dizendo, né? Que foi perguntar ao seu pai, né? O seu pai acabou falando pra ela Ele escolheu um clube, né? O Nagui acaba entendendo Só que a Sasha acabou explicando, né? Que vários clubes, né? Ocupam muito tempo do horário E ela gostaria, né? De estar na escola, né? E também ajudar ali em casa No caso, no restaurante, né? E que ela não sabe muito bem em qual clube ela vai entrar Porque os clubes praticamente Tem que treinar três vezes na semana Ela não iria poder trabalhar, nada do tipo Ela acaba falando que tem a dança O teatro, a música E acaba se perguntando para o Nagui, né? Se perguntando não Acaba perguntando para o Nagui O que ela deve fazer Qual ela deve escolher O Nagui então acaba se enrolando ali na toalha, né? E sai do banho Meu Deus Que isso, hein? Que homem lindo, hein? Ai, meu pai do céu E acaba falando, né? Pra Sasha não perguntar isso pra ele E que ela, porque se decidir A Sasha fica toda corada, né? Olhando ali, meu Deus do céu Pro Nagui, sem camisão Molhado, sem pingando ali E o Nagui Me liga, velho Pô, Nagui Eu acho que você ficaria mais assim Se fosse com a Erika E com a Hiro, né? Pô, mano Aqui é tudo que ele ficasse com a Sasha No final Eu queria, gente Desculpa 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 Eu queria Já no dia seguinte Nós vemos a Hiro e o Nagui Na biblioteca, né? Eles acabam falando, né? Que a viagem acabou E que agora eles precisam Continuar estudando, né? Porque não pode dar mole Porque as provas estão aí, né? A Hiro acaba falando Que é isso mesmo E acaba dizendo, né? Que eles ainda não decidiram Como vão encerrar esse noivado E que não é simplesmente Encerrar o noivado Com uma briga ali, né? E que eles estão resolvendo as coisas E que vai ser bastante difícil Mas que mesmo assim É muito bom estar ali, né? Estudando com o Nagui Na hora o Nagui Acaba lembrando de vários momentos Com a Hiro, né? Ele fica todo corado E a Hiro acaba colocando As mãos em cima da mão dele, né? E acaba dizendo que está muito feliz, né? Por ter o Nagui Como líder tão confiável assim Do grupo, né? E que poder estudar de novo com ele Faz ela muito feliz A Hiro continua alisando ali As mãos do Nagui Só que nesse exato momento A Sasha acaba chegando, né? E puxando a mão no Nagui E acaba falando Que a biblioteca é um lugar Para estudar, né? E que é para os dois Pararem de flertar O Nagui fica bastante assustado, né? Enquanto a Sasha acaba dizendo Que foi procurar o Nagui Na sala dele E acabou não encontrando E o Nagui pergunta, né? Por que que ela veio ali? A Sasha simplesmente senta ali Em cima de uma das pernas Meu Deus Me lembrou dos meus tempos de escola, gente Meu Deus Ai, que coisa maravilhosa E acaba falando, né? Que veio perguntar, né? Em qual clube que ela deve entrar O Nagui acaba falando isso de novo E a Sasha acaba dizendo, né? Que o Nagui simplesmente Poderia decidir um clube para ela, né? Que ele Poxa, é só ele falar um Que ela vai entrar Os dois acabam saindo, né? E conversando E o Nagui acaba falando Que é simplesmente, né? Ela escolheu um que ela quer Que ela quer entrar Que ela acha mais divertido A Sasha fica toda emburrada E acaba dizendo, né? Que ela gostaria de entrar Em todos eles, né? Enquanto isso Os doisinhos, né? Caminham pela escola ali Com a Sasha abraçadinha No braço do Nagui E acaba falando para o Nagui, né? Que o Nagui simplesmente Poderia escolher para ela O Nagui acaba dizendo Que isso não é problema dele Enquanto isso Todo mundo na escola Fica olhando para os doisinhos, né? Falando Caraca, a Sasha é muito popular Ela está namorando com um cara mais velho Um cara do terceiro ano Meu Deus Então ela gosta de cara mais velho Eles são muito próximos Será que eles são namorados? Meu Deus do céu, gente Eu gostaria que ela fica as coisas Na moralzinha Já na noite daquele mesmo dia, né? Nós vemos que eles acabam Contando tudo para a Erika, né? E a Erika perguntando, né? Que ia ser sobre o clube e tal E por isso que eles estão brigando Nós então vemos Que a Sasha acaba falando, né? Que era só o Nagui pensar um pouquinho, né? Que tem até amanhã para pensar Escolher um clube para ela entrar O Nagui acaba falando que não é problema dele Que ele não deve pensar nisso E a Erika acaba se metendo, né? Falando que agora, né? Para ela deixar com a irmã mais velha, né? Que ela vai escolher um clube para ela Nós então vemos, né? Que a Erika simplesmente prepara Uma espécie de loteria, né? Com alguns caminhos ali E acaba explicando, né? Que a Sasha deve fazer, né? Que ela simplesmente deve pegar E escrever ali O clube que ela quer, né? Nas pontinhas das linhas Lá no finalzinho E depois vim seguindo, né? Para ver qual que ela escolheu, né? Qual é o caminho certo Qual que ela deve escolher O Nagui fica bastante assustado com isso, né? Porque, poxa Pelo amor de Deus, né? Vão tirando a sorte Ele então acaba pegando ali Das mãos da Erika, né? E da Sasha, né? O papelzinho ali, né? E acaba falando que não, né? Que essa não é a maneira certa De decidir isso E o capítulo termina assim, né? Com o Nagui tomando ali Das mãos da Erika e da Sasha, né? A loteria que a Erika fez, né? E ao que parece Ele vai escolher ali Um clube para a sua irmãzinha, né? Que jogou toda a responsabilidade Nas costas dele Meu Deus do céu Meu Deus, gente Desculpa Mas eu queria muito, muito, muito Mano, muito mesmo Que o Nagui ficasse com a Sasha Na moral Tarde, eles cresceram junto Mas eles não são irmão de sangue A Sasha é irmão da Erika E não tem problema nenhum O pai dele já falou Que poderia ficar Porque, na moral Se o Nagui terminar com a Hiro, mano Eu apago todos os vídeos De Kako e Noi na Azul Desse canal Eu apago tudo Mas eu apago tudo mesmo, gente Desculpa Eu apago tudo Mas, enfim Vamos ter que esperar aí O próximo capítulo Para a gente ver o que vai rolar Vou ficando por aqui Tamo junto, meus otáculos maravilhosos Oi Tchau